E cá estamos novamente no nosso safari, ou no que restou do nosso vale, e aqui está Tyrant, o imbatível, o nosso tarbossauro, que chegou para destruir ou não, de repente, né? E ele tá aqui já verificando se vai chegar ao paraíso ou não, tá chovendo agora, mas pelo que parece já vai parar, o que é muito bom, então não teremos tornado. E ó, ele tá indo pra cá, tá se afastando, saiu correndo. Aí, beleza galera, ele acabou não indo pro paraíso, o que é muito bom. Ele tá se aproximando agora desse laguinho, e para esse episódio aqui nós temos então o albertoossauro a pedidos de vocês, e também 5 proceratossauros. Vamos ver se pelo menos o albertoossauro consegue aqui derrotar o Tyrant. Só temos um pequeno problema, é que um dos centros da incubação acabou sendo destruído, o que faz com que a gente tenha, né, que infelizmente abandonar essa ilha, mas antes não podemos abandoná-la sem lutar. Vamos tentar derrotar o Tyrant, e aí de repente os que sobreviverem a gente leva pra outra ilha então. Começamos aqui uma contagem regressiva, para o abandono. Total, né, a gente já foi atacado por muitas coisas, então acho que é uma boa decisão a gente sair daqui mesmo. Não só por conta do vale tá, né, meio capengo. Tá, temos um Quetzel aqui passando agora próximo ao local do paraíso, tá tentando pegar alguns peixinhos aqui. O imbatível, ele tá chegando agora no que era antes, o pântano. E aqui na parte de cima a gente tem, né, já para liberar o nosso albertoossauro, que a propósito, já vamos soltá-lo aqui. Vai saindo o nosso alberto, completamente ligado. Talvez ele já tá aqui até, vamos ver. Se bem que o Tyrant tá meio longe, né, aqui da incubadora. Então acho que não vai rolar batalha por enquanto. Tá, já vamos renomear aqui então o nome de Dan. E agora nós já liberamos os cinco proceratossauros. Beleza. Não sei se serão de grande utilidade, mas é bom a gente ter carnívoro agora, ainda mais que a gente vai sair da ilha, né. Hoje é um dia de caos. Então, caso a gente não conseguir combater aqui o imbatível, eu peço que vocês comentem aqui nos comentários qual outro dinossauro a gente pode colocar pra lutar contra a criatura. Ih, parece que o Tyrant acabou de pegar um cabrito. Nossa, eu achei que ele ia pegar aqui um Velociraptor. Mas os Velociraptores estão só correndo aqui tentando se afastar. Ficaram com medo. Tá, ele tá se alimentando aqui, já comeu, ok. Aqui agora eu já mudo, né, o nome do líder, pelo menos dos proceratossauros. Esse aqui será chamado de Scooby-Doo. Beleza, temos o Scooby-Doo agora. O líder dos proceratossauros. Vamos ver se ele vai conseguir manter a liderança aqui. E se não será devorado por algum... Ih, rapaz, peraí, peraí. O Alberto já se aproximou aqui, ó. Eu acho que ele vai tentar pegar um proceratossauro. Não, vai deitar. Nossa, eu achei que ele tava se agachando pra atacar. Já preparado, mas não. Beleza. E agora que eu percebi uma coisa aqui, ó. Nós temos alguns Galimimos sobreviventes aqui. O Alves, inclusive. Caraca, eu achei até que eles já estavam praticamente extintos. Só que não, né, ainda tem bastante, ó. Tem esses quatro aqui. Tem um aqui. Ainda tem... É, tem mais alguns aqui embaixo. Caraca, tem vários. Eu não tinha notado anteriormente. Achei que realmente a maioria já tinha ido. Mas não. A gente tem alguns interessantes aqui. Ó, o proceratossauro começou a correr aqui a toda velocidade do nada. Quem será que ele vai pegar? Ele tá com fome? Pelo que parece que... É, pelo que parece que tá aqui. Ó, saiu correndo. Tá indo em direção aos Galimimos. Opa! Nós temos aqui o Dan, que já tá pegando agora um Galimimos. Tá correndo aqui. Ah, não, vai pegar um Drill. Nossa, coitado do Drill. No, tadinho do Drill, velho. Ele tava de boa no meio do mato. E eu acho até que um proceratossauro... É, tinha um proceratossauro perto. Se separou, aliás, do grupo. Ficou sozinho. Agora só tem quatro... Caraca, na verdade, tem três líderes. E aqui temos o Dan já se alimentando do Drill. Tá, ele pode tá tentando ali, né, pegar algum... Como é que eu posso dizer? Alguma energia a mais para lutar contra o imbatível. E aqui nós temos já uma batalha entre Dilophossauro e proceratossauro. Não é o Scooby. Então se eu... Olhando aqui, ó. 97% e 70%. Acabou. Já era. Foi só um ataque ali inicial. Pra botar moral nos proceratossauros. Até porque a gente tem, né, alguns dinossauros de pequeno porte ainda. Como os velociraptores e o próprio Dilophossauro. E também o Oviraptor, né. A gente não pode esquecer disso. Tá sozinho, coitado. E temos uma batalha aqui de proceratossauro versus proceratossauro. Então, dando ataque um no outro. Eita, nossa. 100% e 87%. Tá, não sofreu nada. 75% e ainda tá 100%. Caraca, velho. Deu uma surra ali no coitado. E parece que o Tyrant, ele tá só observando aqui pra ver o que vai fazer. Ainda não decidiu se vai de fato para o paraíso. Embora ele esteja aqui no pântano agora. Ele tá averiguando o território, né. Tá decidindo onde é o melhor local pra ele. De repente aí ele já começa a dar uma rotação maior em direção a algum outro lugarzinho ali pra tentar tomar, né. Sei lá. E uma verificada também ele pode fazer, né. E agora que eu percebi, ele tá bem próximo do Tiger. De repente, né. Pode ter uma batalha aqui. E... Opa, eu vi isso, hein. O Karcha foi em direção ao Velo, velho. Quase pegou ele. E aqui nós temos um Proseratossauro correndo a toda velocidade atrás de um Galimimus que tá tentando escapar. Foi pro meio do mato. Aqui, ó. Conseguiu correr. Será que vai pegar? Ó, tá chegando perto. Se o Galimimus conseguir correr mais, de repente ele escapa. Já era. Pegou. Acabou atacando ali. Conseguiu. Deu um pulo. E ó, nós temos... Ih, rapaz, correu. Vai pegar aqui o Drill. Mais um Drill que se foi. Os Proseratossauros estão eliminando geral agora. Tão pior que o Imbatível. Já tá bem próximo do Tiger. Ainda não estão no território do outro, mas... Tá se aproximando aqui, ó. Ih, rapaz. Olha só. Será que vai ter batalha entre eles? O que é bem interessante porque a gente ainda não viu o Tiger. Ou, no caso, o Tyrant também. Utilizando sua máxima potência num combate. E aqui nós temos o Velociraptor correndo pra pegar uma cabrita. Não. Foi pra lá agora. Foi nos destroços de onde chegaram o Imbatível e as Scorpions. Correu pra lá. Beleza. Se afastou. O Tyrant tá por aqui ainda. De repente ele tá, sei lá, pegando os cabritos e se alimentando. Ele não quer entrar em combate ainda. Eu acho que ele só tá estudando o lugar, como eu já falei antes, né? Tentando pegar algumas informações para depois utilizar em batalha. Ó, o Dilofossauro tá aqui. Já lutando contra um outro Proceratossauro. Dessa vez é o líder. O líder solitário. Pulou ali, mordeu e já era. É o líder solitário, o Dilofossauro e o Imbatível. E olha só que folgado. Ele simplesmente deitou. Tá descansando aqui. Depois de eliminar o cara. Nem comeu. E aqui o Bolota já entrou em combate. Ih. Contra o Carnotauro. Uaz. Novamente a gente tem uma batalha aqui. Parece que esses dois não se gostam, hein? Tá, 68%. 85%. Já deu uma rabada ali sinistra e agora começou a chover. Só para dar aquele clima de combate monstruoso. 70%. Ih, rapaz. 36%. Bolota. Tá nervoso agora por causa da tempestade. Será que vai vir tornado? Porque tá geral nervoso aqui, ó. Nervoso, tempestade. Isso vai dar uma complicação. Ó, os Galimimos já correram para cá. Se afastaram aqui do paraíso porque eles estavam aqui embaixo. Ih, rapaz. Tornado? Eu escutei um barulho. Tá, nada por enquanto. Ok. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui para cima. Um Galimimos derrotado. Aqui a gente tem um Drill. Proceratossauro. E agora o Tyrant. Tá cada vez mais perto do Tiger. Nossa. Olha o território do Tyrant. E olha o território do Tiger. Ambos os territórios estão dentro um do outro. Mas eles ainda não se encontraram. E o Dilophosaurus tá lutando com o Scooby. O Maluco de Lopossauro vai eliminar todo mundo aqui dos Proceratossauros. 100%. Deu ali um salto. 76, 79. Ó, o Scooby tá... Tá dando mais dano que o seu amigo antes. 59%. E botou pra correr. Já era. 52%. Acabou a batalha aqui. E eu acho que a Tempestade vai ficar por isso mesmo. Pelo visto. E a Tempestade já está chegando no seu final agora. Nós temos também o Tyrant se afastando aqui. Do Quetzal. Chegando cada vez mais próximo do Tiger. Que está nesse laguinho aqui. Ó os dois, ó. E a gente tá tendo um combate. Só que eu não sei aonde. Eu devia ter visto. Ué? É aqui? Nossa, foi eliminado. Ih, rapaz. O Proceratossauro foi pego por um Velociraptor. Provavelmente o Galimimos, né. Que tinha sido caçado por um dos dinossauros. Acabou atraindo aqui o Proceratossauro. E aí o Velociraptor que estava em volta. De repente até tinha eliminado o Galimimos aqui. Acabou, né. Derrotando o Proceratossauro. E parece que o Velociraptor saiu correndo do nada pra ir atrás de... Não. Pra que, velho? Pegou o Strutiumimos que estava de boa. Já tem uma carcaça aqui atrás. Inclusive do Proceratossauro. E ele foi lá pegar uma carcaça do Strutiumimos. Pra que, velho? Pra que isso? Não precisava, hein. Mas, ok, né. Fazer o que? A natureza. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Basicamente foi um episódio preparatório, né. Pro nosso Alberto Assauro, de repente, lutar contra o Imbatível. Eu até achei que o Imbatível iria chegar no Paraíso. Mas acabou não indo. Desistiu ali no meio do caminho. E foi em direção ao Tiger. Que agora está afastado do Tiger, até. E não rolou confronto. De repente, no próximo episódio, então, a gente já tem algumas batalhas iradas. Já que ambos estão bem próximos um do outro. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Lembrando que você pode ser membro do canal aí na descrição. E também, caso algum dinossauro que você queira ver aqui no nosso safari, você pode comentar aí nos comentários. Bele? Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho